Informando o fim da sua parceria com o Fabrício Pacholoc Mas deixou aquela pulguinha atrás da orelha da galera, cara O que aconteceu, mano? Aí nas respostas aqui, que foi o que realmente me intrigou Um cara colocou aqui, ó Sinal que o trabalho foi feito por um terceiro Esse post aqui que me intrigou Que foi uma comparação feita do shape do ano passado do Gorila Com o shape desse ano Eu vou usar meu celular aqui, ó Google Tradutor pra ver se eu consigo descobrir o que tá escrito Vamos lá As paradinhas que os maiores do Brasil usam e aprovam são Landerlan O link tá na descrição Fala aí, marobada, suavidade Mais um vídeo se iniciando por aqui Se você ainda não é inscrito, já me dá aquela moral Se inscreve, deixa aquele like e comentário pesadão Rapaziada, ontem eu não fiz vídeo, maior correria por aqui Mas hoje não vou falhar E se liga aí, vamos começar iniciando Oh, vamos começar iniciando é foda, hein Vamos começar falando de Felipe Franco Ele que soltou essa nova atualização de shape aí E assim como o Kaique, ele vem mostrando suas pernas bastante Mas a do Kaique, né meu mano, é uma tora, velho Uma toruga A do Felipe Franco já não é tão grande Mas se liga aí na dorsal do homem Ele que aparentemente Tá aproveitando o rebote, hein Não chegou muito bem Portugal Pro Vem aí trazendo aparentemente uma versão mais cheia Para um próximo campeonato Quem sabe, a gente não sabe realmente Se o Felipe Franco vai subir em breve Se não vai Quais são os planos do cara Mas aparentemente ele tá maior Tá com uma boa dorsal Tá com o peitão cheio Braço grande Olha o tamanho da peitaria do Fê Franco, meu mano E o que eu acho que vai virar, velho Eu acho que o Felipe Franco vai cair para esse campeonato aqui Que ele foi inclusive Se eu não me engano o ano passado Ou o ano retrasado Muscle Contest Goiânia Eu acho que o Felipe Franco dia 31 de agosto E estará aí disputando o Muscle Contest Goiânia Mais uma vez Vamos aguardar aí E ver se o Felipe Franco vai fazer barulho Ou não vai Mas eu pergunto pra você aí Da telinha Você acha que nessa versão aí de Felipe Franco Pode dar bom? Não pode? Será que ele vai conseguir se recuperar Depois daquela baixa do Portugal Pro? Comenta aqui embaixo E seguindo o vídeo por aqui Vamos falar aí do bololô da vez Da confusão Da polêmica da vez Envolvendo aí Júlio Gorila Se é que podemos dizer polêmica, rapaziada É o seguinte, mano Gorila apresentou aí De fato A sua melhor versão Nesse Dubai Pro O cara realmente chegou insano, mano Olha aí, ó Olha a qualidade do shape do cara, mano Pernas muito cortadas Chegou extremamente seco, mano Um bom volume muscular Ele conseguiu fazer uma boa combinação aí De estética Volume muscular E condicionamento Onde de fato aí Ele trouxe a sua melhor versão Pro palco, meu mano Olha o shape aí De gorilão O que rendeu aí Uma quarta colocação No Dubai Pro Atrás aí De nomes realmente sinistros De grandes nomes Do fisiculturismo mundial Onde aí nós tínhamos Brian Wansley Top Top 4 Olimpia Se eu não me engano E essa fera aqui, ó Atual Top 9 Olimpia A gorila do lado dos caras Estava realmente Muito bem, ó Quando se fala de frente Quando virava de costas A gorila não estava tão bem Aí comparado aos seus adversários Mas nas poses de frente A gorila muito bem, cara E na tarde de ontem A gorilão Veio com um anúncio Um anúncio até que Meio que polêmico Que ninguém Entendeu muita coisa, cara Olha o que ele escreveu aqui Ele colocou Atualização importante Gostaria de compartilhar Que após 10 meses de trabalho juntos Minha parceria com o Fabrício E o Pacholó Que chegou ao fim Durante esse tempo Pacho foi muito importante No desenvolvimento do meu físico E demonstrou grande integridade E dedicação Sou imensamente grato Pelo seu apoio E pelos avanços Que conseguimos juntos Esta mudança Faz parte do meu processo Contínuo de evolução E desejo ao Pacho Todo o sucesso Em seus futuros projetos Gorila aí Bem respeitoso, né Nas palavras aí Informando o seu O fim da sua parceria Com o Fabrício e o Pacholó Mas deixou Aquela Puguinha atrás da orelha Da galera O que aconteceu, mano? Porque o Gorila Ele de fato Evoluiu muito Nesses 10 meses aí Junto ao Pacho O Gorila que vinha Ali de um trabalho Com o Sizen Também vinha De uma certa evolução Só que o salto Quando ele chegou Com o Pacho Foi realmente Muito grande E a galera Ficou se perguntando Mas por que, cara? O Gorila chegou Na sua melhor versão Nesse show O que aconteceu? Todo mundo ficou ali Sem entender E se você aí Quer saber A minha opinião Do por que Que essa parceria Chegou ao fim A gente vai investigar agora E vamos chegar juntos Numa conclusão Bom, rapaziada Voltando um pouco No tempo Eu relembrei Esse trecho aqui Que o Gorila explicou O por que Que chegou ao fim A parceria dele Com o Mr. Sizen Se liga aqui O que ele fala Nesse trecho aqui Lá no MonsterCast E o Sizen Ele é um cara Muito ocupado E ele não pode Nos campeonatos E o Pacho Sempre eu via ele Aí que eu vou entrar No por que Escolha do Pacho Então assim Eu sempre estou participando Olha lá Você viu O Sizen Era um cara Muito ocupado E o Pacho Eu via ele Sempre ali E agora eu vou entrar O por que Da escolha dele Do Pacho Se eu não estou Participando dos campeonatos Eu estou fazendo Cobertura pela Adaptogen Dos campeonatos E um cara que eu sempre Trombo É o Pacho E assim Não só a conduta dele Como profissional Mas eu presto mais atenção Também na conduta De pessoa Então ele é um cara Assim que eu sempre vi Que é um cara humilde É um cara que É de família Tem princípios Isso eu também Acho muito importante Então eu já criei Um carinho por ele ali A gente sempre trocava Uma ideia Mas naquele Naquele campeonato Por ele estar ali também Acho que se criou Uma oportunidade Sim, sim Que já poderia ter Acontecido antes Mas não aconteceu E ali a gente Ele me apadrinhou No caso Então Dali Já foi uma maravilha O que ele deixou claro Nesse trecho aqui Que o Pacho Tava ali sempre Próximo dos seus atletas Ele queria ali Essa proximidade Um coach ali Que estivesse realmente Próximo a ele Nos shows E tudo mais Naquela questão Da finalização E tudo mais Só que meus manos Tem um ponto O Pacho Vocês sabem Que o Pacho Ele tem muito atleta Muito atleta E querendo ou não Acaba tomando tempo Acaba tomando tempo Ter muito atleta Não tem como Ele estar em todos os shows Não tem como Estar acompanhando Ali mais de perto Tantos atletas Tem o Henrique Tem a Zama Tem o Javorski Cara É muito atleta De alto nível Que o Pacho tem Então fica difícil De ele acompanhar Todo mundo Inclusive O Pacho não foi Para Dubai Por conta de uma viagem Até extremamente longa Mas ele está Lá em tampa O Pacho está lá em tampa Com a Zama Que a Zama Inclusive está impressionante Olha essa dorsal As costas Chegam a cair Tão grande que está Ele está lá Com o Zanca E com a Zama Lá nos Estados Unidos E tal Eles que vão competir Nos próximos finais de semana Então assim Tem a Mandinha também E querendo ou não O Pacho vai dar prioridade Para os atletas Que são do time dele Ali da Max Titano E do grupo Suplay Então eu acho que Isso acabou influenciando Na escolha do Gorila De acabar essa parceria Junto com o Pacho E meus manos É o seguinte Outra coisa Que eu estava reparando Aqui nessa imagem Eu vi uma galera Comentando por aqui Só que um comentário Específico Me chamou a atenção O cara escreveu aqui Botou o melhor shape Da vida E trocou de coach Aí nas respostas Que foi o que realmente Me intrigou Um cara colocou aqui Sinal que o trabalho Foi feito por um terceiro Aí o outro aqui Concordou É isso aí Outro cara aqui Escreveu Tá tacando pedra Sem saber Se olhar nas postagens Vai ver Que foi outro coach Que finalizou O Gorila Aí um cara Perguntou aqui Quem foi Aí ele colocou aqui Jacin Alali E se a gente voltar Aqui nesse post Do Gorila A gente vai ver Que foi o próprio Jacin Alali Que postou a foto Em collab Com o Gorila E olhando o Gorila E olhando aqui E olhando aqui Google Tradutor O que foi comentado Que foi isso que aconteceu Que foi isso que aconteceu Rapaziada Fabrício Será o novo coach De Júlio Gorila E tem mais uma coisa Aqui embaixo Que eu quero saber Se você aí chegou até aqui Já me dá aquela moral Se inscreve Deixa aquele like Comentário pesadão Te vejo no próximo vídeo E um grande abraço Marombada